Música Vício em internet, trabalho, compras, exercício físico, jogos. A lista de dependências que escravizam as pessoas na sociedade contemporânea é cada vez maior. Mas afinal, como a espiritualidade pode ajudar as pessoas a se libertar dos vícios? Olá, no quadro de hoje você vai acompanhar um resumo do que nós exploramos na matéria de capa da edição de agosto e nós colocamos em pauta esse tema justamente no mês em que a Igreja Adventista desenvolve com mais força a campanha Quebrando Silêncio, que é um projeto que ao longo dos últimos anos tem ajudado as pessoas a lidar com diferentes tipos de vício. E para tratar desse assunto nós temos dois convidados. Quero apresentar aqui a Flávia Pinheiro, que é neuropsicóloga e também o pastor e jornalista Wendel Lima, que, como você já conhece, é um dos editores da revista Adventista. Vou começar aqui com a Flávia. Flávia, nós falamos aqui na introdução sobre diferentes tipos de vício. Evidentemente, há vícios relacionados ao uso de substâncias tóxicas, mas há os vícios, talvez, de natureza, não sei se poderíamos dizer assim, mais comportamental. Como é que você classificaria essas dependências de diferentes naturezas? Eu acho que é importante, primeiro, a gente entender o circuito em que isso envolve. A maquinaria é bem mais complexa do que eu vou dizer agora, mas de uma forma mais simples, a gente tem um circuito de recompensa. Ou seja, como isso funciona na cabeça da pessoa viciada. Exatamente. No meu, no seu, de todos nós. Então, se eu tenho um comportamento e eu sou faceada nisso, quando eu vou dormir, quando eu vou comer, eu sinto prazer naquilo. Eu libero o neurotransmissor, por exemplo, a dopamina. Então, olha que delícia, fui dormir, fui comer. Mas, quando eu uso, por exemplo, uma droga, uma substância química que envolve, que vai alterar isso, esse processo dopaminésico, por exemplo, uma cocaína, o grau de intensidade, a forma como isso se dá no cérebro, e você, o cérebro, é recheado de dopamina na sua sinapse, no seu sistema nervoso, você tem um grau de prazer muito elevado, excedente ao natural. Então, você tem esse tempo de tolerância, você não sente mais prazer, você precisa daquele prazer que aquela droga te dá. Então, é importante a gente ter uma noção mais ou menos sobre essa fisiologia, por quê? Eu não posso comparar o meu vício, por exemplo, de mentir, do celular, com um vício, com um vício, onde esse sistema dopaminético, esse circuito de recompensa, ele é atacado de uma forma química, fisiológica, como, por exemplo, uma droga, maconha, cocaína, né? O álcool, né? Claro. Agora, a gente não pode menosprezar também os efeitos desses outros vícios, talvez menos agressivos fisicamente. Fazem também no circuito de recompensa. Também, vocês também estarão dentro de um vício, mas não podemos equiparar esses vícios, colocar tudo no mesmo balaio, né? E é esse sistema de recompensa, de prazer, que faz, então, o indivíduo repetir essa ação. Exatamente. É assim que funciona. Eu vou atrás daquele circuito de recompensa e de prazer novamente, cada vez mais, né? Ok. A gente percebe, Wendel, no contexto religioso, uma certa tendência de as pessoas, talvez, espiritualizarem essa questão. Que cuidados a gente deve ter em relação a isso, né? A matéria de capa entrou um pouco nos méritos dessa questão também, né? Exatamente. Às vezes a gente pode ver todo o vício como um elemento só de uma decisão moral. A pessoa quis ou não quis se envolver com aquilo. E a qualquer momento ela pode ou não pode deixar aquilo. E não é tão simples assim, né, doutora? Especialmente quando há um abuso de substância química, especialmente algumas como o crack, a gente conversava pouco sobre isso, a dificuldade de sair desse quadro, dessa situação é muito grande. Então, essa pessoa é enxergada pela ciência como um doente, né? Que passa por uma outra doença que nós poderíamos classificar, uma depressão, uma outra coisa assim, que é um quadro de doença. Então, diante disso, a igreja ou a comunidade religiosa precisa ter uma atitude de compaixão, de misericórdia, de compreensão. Primeiro de entender tecnicamente o que está acontecendo com aquela pessoa. É verdade que isso não invalida, quem sabe, uma decisão no passado que ela tomou em relação a isso. Mas também não, a gente não pode descartar, às vezes, as inclinações hereditárias que essa pessoa tem, o ambiente do qual ela veio. Tudo isso também favorece para que ela tome uma decisão em relação ao vício ou não. No entanto, a espiritualidade, ela envolve a entrada, quem sabe, nesse vício, a decisão moral. Quais são os elementos morais que me fazem olhar isso como algo menor ou algo maior, algo que compensa ou algo que não compensa, né? E também a força para eu sair desse contexto, né? Que acho que aí esse aspecto espiritual é fundamental, diante desse quadro de vício que é muito forte, de entender de que Deus me ampara, me sustenta e pode me ajudar a sair dessa situação. Bom, e de que maneira que vocês acham que a espiritualidade, como um todo, pode ajudar a pessoa a sair dessa situação de dependência? Eu acho que a questão da escolha, ela tem uma função, um peso muito grande, não quer dizer que eu vou escolher e, a partir daí, nunca mais vou fazer. Mas eu vou ter uma atividade, um comportamento para querer não fazer. Então, eu vou procurar ajuda, eu vou ao médico, eu vou ao terapeuta, eu vou ter esse movimento porque eu estou sofrendo e eu quero deixar de fazer isso, eu quero deixar de tomar essa opção. É claro que essa escolha vai ter que vir com muitas outras coisas juntas, né, pastor? Mas a questão da escolha, ela é estar no campo espiritual também, porque isso pode ser uma tomada de decisão que você está ouvindo o Espírito Santo em você e falando, olha, vamos fazer alguma coisa, você precisa de ajuda. E se a gente olha do ponto de vista espiritual religioso, se essa comunidade ou essa religiosidade forem saudáveis, forem acolhedoras, ajudarem, a gente vai ter um mecanismo muito mais forte para essa pessoa sair dessa situação. Porque a gente vai ter, via de regra, um grupo que não consome essa substância, que vai ajudar. Nós vamos ter o aspecto da questão da ênfase moral no cuidado com o corpo, com a saúde, da dependência e da busca da força divina, que faz parte do tripé de trabalho, por exemplo, do alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, trabalha com a disciplina, o trabalho e a espiritualidade. Então, esses elementos, se nós encontrarmos isso na igreja, a igreja pode cumprir um papel muito forte, sem descartar o aspecto científico, mas trabalhando de modo complementar, multidisciplinar, para que essa pessoa tenha essa ajuda. Ou seja, há um papel de prevenção, fator de prevenção e, ao mesmo tempo, a religiosidade pode... De acolhimento da igreja. O que é fundamental é a gente também não pensar que basta eu estar na igreja e ser amigo daquela pessoa, e acolher aquela pessoa dentro da igreja. Eu preciso conhecer aquilo. Conhecimento é base da ajuda também. Então, nós, como pessoas, como membros da igreja, ou se você não é membro da igreja, mas você quer ajudar alguém da sua família, um amigo, você tem que recorrer a Deus, óbvio, a sua principal ajuda, mas você precisa ter conhecimento dos fatos, do que é a droga, do que é que faz no organismo das pessoas, até para você não cometer um erro de preconceito ou querer ajudar e, no fim, você, ao invés de ajudar, machuca a pessoa, fala o que não precisa, fala o que não deve. Aumenta o sentimento de culpa, talvez, enfim. Bom, gente, infelizmente, o tempo passou muito rápido, já se esgotou, e eu quero agradecer a participação da Flávia e também do pastor Wendel. Esse foi só um tira-gosto aqui da matéria de capa, tem muito mais que o leitor pode explorar nesse mês. Aliás, você pode acompanhar outros assuntos também dessa edição por meio do nosso site. A gente agradece a sua audiência e desejo a todos vocês um bom fim de semana. Até o próximo encontro. Tchau.